A CIDADE NO BRASIL 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 cirúrgica e o que são as outras greves que se vão fazendo. Muito bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Olá, Guilherme, doutor João, olá, Portugal. Bem, se existe uma aprendizagem que todos temos que fazer do resultado da greve cirúrgica, é que efetivamente as greves podem ser evitáveis. E, portanto, uma das consequências e um dos pensamentos que eu gostaria de deixar é que sempre que existir numa mesa de negociação seriedade, competência, alguma transparência, tenho a certeza absoluta que seria perfeitamente evitável empurrar a maior classe profissional do setor da saúde para uma greve com estas características que todos nós sabemos, portanto, da consequência que teve no nosso país. Infelizmente, um dos sindicatos resolveu manter a marcação de uma greve, vai ser distribuída diariamente do dia 22 ao dia 25, que é completamente diferente daquela greve que está a ser suportada pelos dois sindicatos, o Sindepor e a Aspa, que denomina-se greve cirúrgica. Ela está suspensa até dia 30 de janeiro, portanto, os sindicatos entenderam que houve aqui avanços muito importantes a nível da negociação com o governo e optaram por suspender-la até para demonstrar uma boa fé de negociação. 30 de janeiro é o dia em que haverá uma nova reunião negocial entre os sindicatos e o governo. Exatamente, sim. Segundo as informações que são vinculadas na comunicação social, o governo solicitou mais tempo para poder avaliar e quantificar o impacto financeiro das medidas que estão a ser pedidas pelos sindicatos. Portanto, este é o ponto de situação. Eu espero muito, e foi sempre um pedido que a Ordem dos Enfermeiros fez, que houvesse responsabilidade de ambas as partes para que conseguisse chegar a um entendimento e evitar, portanto, uma greve. Porque as greves, na nossa opinião, são sempre, digamos, a arma final. E quer queiramos, quer não, temos que assumir que será sempre o resultado do insucesso da negociação. E no final, quem sofre serão sempre as pessoas. E, portanto, não há qualquer tipo de prazer de vários grupos profissionais, não só os enfermeiros, principalmente na saúde, onde temos uma dimensão ética e ideológica bastante elevada. E, portanto, eu espero que desta vez quem se sente à mesa, nomeadamente por parte do Governo e dos sindicatos, que tenham o bom senso de conseguirmos chegar aqui a um acordo daquilo que são as reivindicações já amplamente defendidas, quer pelo anterior Ministério, quer pelo atual, que são mais do que justas. Mas espero, sinceramente, que vamos conseguir evitar esta nova EREV. Vale a pena olhar para os números. Até o início do ano, a greve dos enfermeiros adiou mais de 10 mil cirurgias. Este foi um número avançado pela Presidenta da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros. A média de adiamentos foi de 500 cirurgias por dia útil, mas a Ministra da Saúde promete, caso não existam mais greves, recuperar as cirurgias até ao mês de abril. João Deus, acha que isto é execuível? Vamos ver, vamos ver se será execuível. Não será garantidamente fácil executar todas essas cirurgias, digamos, no prazo previsto, ou eventualmente, não sei se recorrendo também a serviços externos, aos privados, nomeadamente para o fazer. Não sei, portanto, se será execuível, mas estamos cá para ver e os médicos estão cá para colaborar, eventualmente, numa, digamos, fazer o máximo possível para podermos recuperar, recuperar, digamos, estas cirurgias que foram odiadas e que, obviamente, nos preocupam, como a todos os portugueses, mas, obviamente, que cada classe profissional tem, de facto, a sua forma de, digamos, de tentar fazer valer as suas reivindicações e, portanto, aquilo que gostaríamos era que, de facto, chegasse, houvesse um acordo entre as partes para que pudéssemos ultrapassar esta situação que, obviamente, nos preocupa, como preocupa garantidamente aos seus enfermeiros, quer dizer, todos nós, ninguém fica satisfeito com isto e espero que se recupere rapidamente estas cirurgias porque, obviamente, não sendo cirurgias urgentes, acabam com o tempo que, digamos, que são adiadas por transformar estas nalguma urgência depois, não é? E, portanto, tenho a esperança que, sim, que possamos recuperar. Nós já vamos falar em detalhe sobre a lei de bases da saúde mais à frente, mas até fica já aqui esta chamada de atenção para aquilo que vamos abordar mais à frente. Estava há pouco a dizer que poderá existir aqui, para se conseguir este objetivo de recuperar as cirurgias até abril, de recorrer aos privados. A verdade é que nos últimos, no último mês desde que se tem falado mais da lei de bases da saúde, também se tem dito que há aqui alguma, de alguma forma, a intenção por parte do governo de afastar um pouco mais os privados da solução para o Serviço Nacional de Saúde. Não deixa de ser um pouco insólito que, para se fazer face às necessidades que existem até abril, vamos dizer assim, que a solução possa ser complementada com os tais privados que se calhar não fazem parte da solução para o Serviço Nacional de Saúde. Pronto, essa é obviamente uma discussão importante em termos daquilo que nós pretendemos em termos de lei de bases da saúde e eu penso que o que é importante é investirmos no Serviço Nacional de Saúde, indiscutivelmente. É evidente, privados, haverá sempre, serviços privados, eu sempre observei os serviços privados como uma complementaridade em relação aos serviços públicos, o que não quer dizer que em situações específicas, pontuais, não possa haver de facto algum acordo e alguma, eu não quero aplicar a palavra articulação porque há sempre esta discussão entre a lei de bases da saúde, entre a articulação e a complementaridade, mas os serviços privados poderão, em certas circunstâncias, de facto, poder ser, digamos assim, utilizados como uma solução, não é? Para poder colmatar algumas falhas do Serviço Nacional de Saúde, mas o que é fundamental é o investimento do Serviço Nacional de Saúde, e eu penso que aí é que tem falhado, digamos aqui, os vários governos ao longo destes últimos anos, esse investimento que tem trazido a uma deterioração clara do Serviço Nacional de Saúde, quando tínhamos atingido uma excelente posição há uns anos atrás, agora estamos a cair, e, enfim, sem querer comentar, porque não tenho os dados concretos do que é que realmente aconteceu, não é um bom indício a notícia que saiu de um aumento da mortalidade infantil quando vinha a cair sistematicamente, temos que ver quais as razões, estudá-las, obviamente, não quero comentar muito sobre isso, mas não é um bom indício. de um bom indício. essa foi uma notícia com a que fomos confrontados hoje, segunda-feira, estamos a gravar este programa, e fomos confrontados com essa notícia nas primeiras páginas dos jornais. Ainda carece de uma maior análise, mas, naturalmente, nunca é uma boa notícia. Bom, nós já vamos falar novamente de lei de bases da saúde, mas, Ricardo Correia de Matos, antes de avançarmos, gostava de ter da vossa parte, da parte da Ordem dos Enfermeiros, um pequeno balanço daquilo que tem sido esta negociação com o Governo, a negociação a que vocês assistem de perto, naturalmente. Nós, a Ordem, desde o início, que se tem mantido sempre muito focada naquilo que são a criação das melhores condições para que todos os sindicatos se envolvam, não a uma só voz, mas que defendam, basicamente, os mesmos pressupostos. Não temos conseguido atingir esse objetivo, daí haver várias mesas de negociação, que atrasa, obviamente, tudo o que é uma resolução esperada por parte do Governo, mas, obviamente, neste momento, as informações são públicas e, portanto, há aqui já uma cedência na categoria do enfermeiro especialista, e isto também só denota, esta cedência do Governo só denota aqui alguma falta de responsabilidade, até porque foi-nos dito durante o último ano que seria praticamente impossível integrar novamente, porque já tivemos essa categoria de enfermeiro especialista, na nova carreira. Portanto, aparentemente, então, não seria assim tão impossível, até porque neste momento o Governo já está disponível para ceder nessa matéria. mas, por mais que eram vender, portanto, esta cedência como algo positivo, isto é só uma reposição daquilo que já era e, portanto, em 2009 foi eliminado, porque se em Portugal a Assembleia da República determinou que tem que existir o enfermeiro e o enfermeiro especialista através da ordem profissional, porque atribuiu dois títulos profissionais que são diferentes, obviamente que esta diferença tem que estar refletida naquilo que são as condições de trabalho e aquilo que é uma carreira especial do grupo profissional. Ninguém entende porque é que Portugal seria diferente da restante União Europeia e até de países internacionais onde, efetivamente, estas diferenças estão muito bem refletidas, quer na carreira em categoria, porque é efetivamente diferente, as funções são diferentes, o caráter final é totalmente diferente e, portanto, nesta matéria apraz muito saber que o Governo finalmente decidiu reconhecer esta área como categoria na futura carreira. No que diz respeito às remunerações, eu espero que exista aqui a um nível de responsabilidade, obviamente que aquilo que os enfermeiros estão a exigir por parte dos sindicatos é um reposicionamento como técnico superior, portanto, não faz sentido sermos únicos licenciados que ficamos muito abaixo daquilo que são as novas carreiras quer dos farmacêuticos que psicólogos, nutricionistas e outros grupos profissionais na saúde e, portanto, eu penso que tem que haver aqui também uma calendarização da reposição, tem que haver aqui um nível de responsabilidade elevado, mas começa a ser difícil e eu penso que todos estamos de acordo quando nós verificamos que existe de facto um subfinanciamento grave na saúde com um reflexo enorme em todos os grupos profissionais e depois vemos diariamente notícias de financiamento público em setores quer privados quer na banca de valores desmesurados e, portanto, isto deve preocupar toda a gente e eu até atrevo-me a dizer que tem que existir à semelhança daquilo que é exigido à data de hoje na nova lei de bases da saúde, tem que haver aqui um compromisso muito sério por parte dos grupos parlamentares mais representativos naquilo que são as políticas de saúde do futuro portanto, não faz sentido nenhum continuarmos a ter políticas anuais e vem um governo e tem uma determinada filosofia passado quatro anos sai e vem outro e altera todo o sistema portanto, os grupos profissionais necessitam de estabilidade e nesta área muito específica temos as carreiras profissionais não é só a nossa obviamente a dos médicos também seguramente mais cedo ou mais tarde vão querer revê-la e portanto com todo o direito necessitamos de alguma estabilidade para que o profissional consiga projetar a sua vida com uma certa segurança no futuro a médio prazo mas Ricardo Rei de Matos esse terá sempre que ser um plano a vários anos e quando digo vários terá que ser a muitos porque estamos a falar da maior classe do Serviço Nacional de Saúde da maior classe profissional e naturalmente que o impacto que isso terá a um nível financeiro será gigantesco eu não diria gigantesco portanto, o aumento que se espera representa menos de 1% da despesa global em recursos humanos no orçamento de Estado da Saúde o que tem que existir é efetivamente uma definição muito clara das políticas de saúde que o governo quer e dentro das políticas de saúde o que é que pretende para os recursos humanos para os grupos profissionais eu recordo por exemplo na Suécia quando diz 1% diz 1% do total remuneratório ou 1% do total do orçamento não, não 1% do orçamento de Estado da Saúde da despesa em recursos humanos o aumento que se espera é de 1% cerca de são 60 ou cerca de 70 milhões de euros portanto é esse o valor agora tem que haver é efetivamente aqui uma definição muito clara daquilo que se pretende eu recordo por exemplo a Suécia não tem uma greve na saúde há mais de 18 anos e porquê? porque há seriedade de ambas as partes quer os grupos profissionais quer o governo são sérios a negociar e portanto não deixam chegar a greves que vão ter depois um impacto negativo na sociedade portanto antes de chegar à greve tem obrigatoriamente que chegar a um consenso e eu espero que esta greve cirúrgica tenha esse lado positivo foi mostrar que efetivamente não é necessário chegarmos a uma situação extrema portanto tem que haver seriedade competência e neste momento eu penso que acordámos um pouco para aquilo que são as realidades portanto os sindicatos neste momento acabam também por perceber que a sociedade civil pode e deve intervir e portanto é isso que se espera uma maior exigência um maior grau também de complexidade e de complementariedade naquilo que são a defesa do nosso Serviço Nacional de Saúde porque temos que reconhecer que não vivemos num país rico de recursos e portanto obviamente que se continuarmos a privatizar e a financiar toda a atividade portanto no fundo é privada e social vamos necessariamente criar no SNS um serviço assistencial e eu penso que ninguém quer isto Antes de entrarmos na análise da lei de bases da saúde desta lei de bases aprovada em Conselho de Ministros e que será discutida na Assembleia nos próximos dias há aqui alguns números que são importantes e estávamos aqui a falar do lado financeiro do lado dos custos naturalmente nos 70 milhões de euros que seriam necessários para responder às reivindicações dos enfermeiros mas há números recentes que convém trazer para a mesa aliás foram números que o Dr. Marques Mendes apresentou no comentário ao domingo aqui há duas semanas atrás na SIC no Jornal da Noite da SIC e que desde esse dia foram bastante falados que são números do Tribunal de Contas e que tinham a ver com as transferências do Estado para o Serviço Nacional de Saúde 2012 para 2014 26.300 milhões de euros 2015 para 2017 24.700 milhões de euros portanto uma variação negativa de 6,1% nas transferências do Estado para o Serviço Nacional de Saúde e em relação às dívidas são números também do Tribunal de Contas 2014 1.900 milhões de euros 2017 2.900 milhões de euros uma variação de 52,6% mais 52,6% entretanto o governo já apresentou outros números estima que a despesa efetiva do Serviço Nacional de Saúde atingiu 10 mil milhões e subiu 12% face a 2015 portanto números em contraponto com os números apresentados pelo Tribunal de Contas como sabemos os números podem ser sempre analisados de várias formas provavelmente é disso que estamos aqui a falar bom este quadro é importante para começarmos a falar deste lado financeiro deste lado de como dar a volta a esta situação em que estamos no Serviço Nacional de Saúde trago apenas aqui mais uma notícia antes de entrarmos na discussão da lei de bases em detalhe e é uma notícia do DN que diz Ordem dos Médicos diz que o Serviço Nacional de Saúde atingiu a linha vermelha Bastonário diz que o setor privado está a crescer continuamente em detrimento do Serviço Nacional de Saúde que está a perder capacidade de resposta João Deus gostava de ouvi-lo em relação a este ponto em concreto é uma situação obviamente que nos preocupa bastante é evidente que isto tudo tem a ver e como eu dizia há pouco com o investimento que não se está fazendo na Serviço Nacional de Saúde nós estamos numa situação em que a percentagem do valor do PIB para a saúde ao contrário de estar a evoluir está a decrescer nós estamos muito abaixo dos países europeus praticamente todos os países europeus em termos de percentagem do PIB para a saúde eu sou circunstancialmente presidente de uma associação europeia de médicos e estou a fazer exatamente um estudo sobre todos estes números e estamos digamos em termos europeus a pelo menos tentar exigir a todos os países que façam um investimento no mínimo de 6.9 no investimento público para a saúde nós estamos bastante abaixo disso há países que estão francamente acima disso e obviamente os resultados depois são em saúde os resultados são obviamente melhores apesar disso Portugal através dos seus profissionais médicos enfermeiros e os outros profissionais temos bons resultados apesar do pouco investimento mas deve-se exatamente à estrutura das carreiras etc o que se tem dito neste programa quando se fala desta questão em concreto é que esse esforço está muito em cima das pessoas é exatamente isso que eu queria dizer portanto os profissionais de saúde desenvolvem um extraordinário de trabalho conseguem de facto resultados muitíssimo bons a nível europeu mesmo com este baixo investimento o que é que resulta deste baixo investimento resulta que muitos profissionais estão a deixar o serviço público e a ir para os serviços privados que de facto está a crescer muito está a crescer muito porque está a viver à custa dos profissionais de saúde que saem do setor público para o setor privado isto tem a ver obviamente tem a ver com salários com certeza que sim mas tem muito a ver com globalmente as condições de trabalho as pessoas estão a ser neste momento com uma carga de trabalho em cima que lhes está a ser difícil de gerir e nós vemos por todo lado as demissões que tem havido em muitos serviços desde chefes de equipa chefes de urgência etc porque as pessoas não estão a conseguir cumprir os mínimos para garantir a qualidade da medicina e a segurança dos doentes e portanto o setor privado está a subir um pouco a custa não tem nada quanto ao setor privado mas está a haver aqui uma transferência de recursos humanos importantes do setor público para o setor privado deixe-me introduzir só este número foi um número lembrado pelo seu Bolsonaro que no setor privado no serviço social já existem mais de 13 mil médicos sendo que no SNS existem cerca de 18 mil a 19 mil médicos especialistas exatamente isso é um facto isso é um facto eu dou-lhe um pequeno exemplo só para tentar demonstrar isto na minha especialidade nós somos cerca de mil na oftalmologia somos cerca de mil a nível nacional dos quais apenas cerca de 400 e poucos estão no setor público ou seja todos os outros estão no setor privado exclusivamente porque é exatamente por isso as pessoas estão de facto muito cansadas e muito a carga de trabalho o número aquilo que se lhes exige é da tal forma que as pessoas neste momento estão a abandonar o setor público e isso preocupa-nos bastante exatamente por não ter investimento porque quanto mais recursos tivermos aliviamos a carga de trabalho dos profissionais que o fazem muito mais motivados que é isso que neste momento falta aos profissionais é motivação as pessoas são desmotivadas neste momento e isto é um problema que nos preocupa grandemente quando o cenário da ordem dos médicos diz que se atingiu a linha vermelha este é o ponto de não retorno já estamos a chegar ao ponto eu espero que não eu espero que haja uma reversão quando ele fala de facto estamos a atingir a linha vermelha nós todos sentimos isso no dia a dia não é? estamos a sentir e estamos a sentir que muitos ainda não saíram mas se calhar faltam uma pequena coisa para saírem e isso será um desastre para o Serviço Nacional de Saúde é possível obviamente reverter se reinvestirmos se olharmos a saúde como um investimento e não como uma despesa tal como a educação se olharmos para a saúde dessa forma é possível reverter a situação agora é preciso rapidamente dar esse passo porque se não damos esse passo corremos o risco de facto de termos o Serviço Nacional de Saúde digamos nos mínimos e que já não responda àquilo que são as necessidades do povo português Ricardo Correio de Matos concorda com esta chegada à linha vermelha? Sim, absoluto há um ponto muito importante que é necessário talvez esclarecer para termos uma noção muito clara do impacto que a política de saúde depois tem na questão do financiamento do SNS cerca de 40% do Orçamento de Estado para a Saúde serve para financiar a atividade privada e social através de convenções e subsistemas que depois irá representar 60% dos proveitos do setor privado isto é o setor privado puramente privado em Portugal não tem sustentabilidade consegue tê-la através do Orçamento de Estado as transferências de verbas o que é que isto que consequência tem? exatamente esta que o Dr. João estava a referir porque o SNS são essencialmente os seus profissionais e portanto se não conseguirmos acarinhar e dar um futuro promissor a estes profissionais obviamente que eles têm tudo o direito de procurar o melhor para si para as suas famílias e neste momento efetivamente o privado tem melhores equipamentos tem melhores instalações portanto consegue dar uma melhor qualidade de vida e até mesmo profissional a todos estes aos médicos aos enfermeiros e aos restantes grupos e portanto isto é uma matéria que nos preocupa muito porque efetivamente se nós olharmos para Portugal como um todo e não sectorial no que diz respeito ao público ao privado e ao social percebemos claramente que o baixo número de rendimentos que as pessoas têm não conseguem não conseguem procurar no privado a solução dos seus problemas e portanto o público será sempre a primeira linha de defesa da vida daquelas pessoas e temos uma obrigação diria ética moral até mesmo constitucional de conseguirmos defender o SNS desta fase eu também reconheço que é difícil neste momento virar completamente este jogo e esta relação público-privada e social mas o que eu gostaria de ver vertido rapidamente e chegarmos aqui a um consenso alargado dos maiores partidos era um rumo no que diz respeito ao financiamento muito claro do SNS e portanto obviamente que todos reconhecemos que os 11 mil milhões do orçamento de Estado não é suficiente e está muito aquém daquele número que o doutor João referiu dos 6.9 está muito abaixo e portanto temos que necessariamente pensar que se vale a pena continuarmos a utilizar os profissionais para conseguir ter bons indicadores ou então se corrermos um risco destes profissionais esgotarem a sua paciência a sua energia com anos e anos e anos de promessas de algumas melhorias e que nunca chegam e portanto abandonarem completamente o SNS e aí então acredito eu que já não havia ou já não haverá retorno possível porque o médico tem qualidade que procura que o privado lhe consegue dar as melhores condições de trabalho obviamente que não vai voltar para o SNS e aqui há uma perda efetiva de qualidade assistencial no nosso SNS que temos de uma vez por todas com muita responsabilidade pensar naquilo que verdadeiramente queremos então aqui chegados vamos falar da lei de bases porque é de facto a lei que norteia aquilo que é o SNS em Portugal João Deus temos um texto que não corresponde ao texto que foi apresentado pela Comissão de Revisão da Lei de Bases da Saúde não corresponde nem íntegra terá uma parte desse texto apresentado pela Comissão mas este texto que o Governo aprovou e que estará esta semana em discussão na Assembleia da República já é conhecido para a ordem dos médicos este texto responde às necessidades ou não? Eu devo dizer que a lei de bases da saúde atualmente em vigor respondeu muito bem durante estes anos todos e conseguiu constituir o SNS em Portugal como eu diria mesmo correndo o risco de ser um bocadinho exagerado mas eu diria que a maior conquista em termos sociais do 25 de Abril foi o desenvolvimento do SNS sem dúvida e portanto esta lei de bases da saúde funcionou muitíssimo bem não vemos digamos uma grande necessidade de alterar esta lei de bases da saúde porque aquilo que se discute hoje em dia é de facto na lei de bases da saúde a relação está-se a discutir muito a relação entre o público e o privado quando o que é fundamental do nosso ponto de vista o que é fundamental é que nós não percamos o norte e não percamos o rumo e o rumo é o investimento no SNS e portanto está-se aqui a tentar fazer uma deriva que do nosso ponto de vista não nos parece muito correta e portanto a ordem dos médicos entende que independentemente daquilo que vier a ser aprovado nós vivíamos muito bem com a anterior lei de bases da saúde algumas coisas não foram cumpridas mas que deveriam ser estão lá plasmadas na lei de bases da saúde anterior e portanto não vimos nunca grande necessidade de fazer grandes alterações e esperamos que isto não venha trazer mais problemas do que soluções neste momento temos algum receio disso se por um lado estamos a falar de incluir na lei de bases a questão do estatuto do cuidador informal ou tornar mais abrangente a assistência a refugiados requerentes de asilo político migrantes ilegais portanto tornar ainda mais universal desta assistência por outro lado aquilo de que se tem falado é de que há uma marca ideológica nesta lei de bases e que essa marca ideológica nem sequer estava na proposta da comissão de que falei e que já é uma marca ideológica colocada pelo governo e que tem exatamente a ver com o ponto que falou com a questão da relação entre o público e o privado o que é que e começo por si o que é que era desejável que aos olhos da ordem dos enfermeiros existisse equilíbrio nesta relação entre público e privado bem a lei de bases da saúde é um documento que no fundo plasma os princípios gerais de funcionamento do SNS e quem pensa que uma nova lei de bases vai resolver os problemas está completamente enganado e porquê porque o maior problema do SNS neste momento é efetivamente os investimentos em equipamentos de infraestruturas e nas profissões portanto a nova lei de bases não vem nortear nem vem definir regras a este nível portanto neste momento eu até penso que tem levantado mais conflitos mesmo entre os partidos do que soluções porque vejamos eu até trago aqui algumas ideias a relação entre o público privado e o social as parcerias público-privadas o financiamento as taxas moderadoras a acessibilidade portanto são tudo questões algumas delas que geram uma certa fração entre os diversos partidos e o Presidente da República já foi muito claro que só irá promulgar uma nova lei de bases se houver aqui um consenso alargado de ambas as partes portanto eu penso que neste momento e também me deixa um pouco preocupado a opção política do governo anterior ter definido uma comissão liderada por Maria de Belém para desenhar a nova lei de bases e este executivo atual portanto abandonou completamente o documento anterior e reduziu a cerca de são salvo erro 29 bases 29 artigos e portanto neste sentido preocupa-nos o abandono completo do estatuto do cuidador informal que apesar de ter lá realmente uma linha a refri que irá existir e portanto vamos esperar que exista depois algum decreto-lei ou uma lei que vá regulamentar esse cuidador informal mas obviamente que desvirtua completamente aquilo que era o pensamento de Maria de Belém e daquele grupo portanto da comissão neste momento parece-me mais que é um documento muito abrangente que não irá definir regras nem irá no fundo obrigar a que no futuro qualquer que seja independentemente do governo que as políticas de saúde respeitem a nova lei de bases e portanto estou perfeitamente de acordo quando refere que se calhar é uma forma de nós desviarmos a atenção e vamos andar aqui durante uns meses aliás quarta-feira até estou bastante espectáculo para perceber que tipo de discussão irá ocorrer no Parlamento e que tipo de solução iremos ter de futuro nesta nova lei de bases porque o conflito é tão grande nomeadamente naquilo que é o principal que é a relação entre o público privado e o social entre o PSD e o PS portanto que eu até atrevo-me a dizer que dificilmente irão encontrar aqui consensos para conseguir promulgar esta lei mas a nós o que nos preocupa efetivamente foi aquilo que referi os partidos da oposição direita já disseram que vão apresentar as suas propostas claro agora preocupa-nos imenso a questão das profissões que futuro é que os vários grupos os grupos portanto os grupos parlamentares os partidos querem ver no futuro que tipo de estrutura querem para estes grupos profissionais e efetivamente o investimento quer nas infraestruturas quer nos equipamentos que só é possível com um acréscimo com um acréscimo de financiamento no orçamento de Estado isto é inegável e portanto eu penso que é a altura de repensar o Ministério da Saúde e se calhar fazermos um retrocesso ao início dos anos 80 em 81 quando tínhamos portanto o único ministério que era chamado de assuntos sociais que tinha a saúde e a segurança social porque o que hoje se conclui depois de anos e anos de evolução em termos de pastas governamentais é que efetivamente qualquer desinvestimento ou ineficiência ou ineficácia do SNS tem depois um custo elevadíssimo na despesa da segurança social portanto estes dois ministérios têm que ser vistos de uma forma integrada e aquilo que muitos políticos me dizem é que será sempre um caminho difícil porque temos de criar temos de criar lugares para pôr muita gente e portanto o país assim obviamente que irá ter muita dificuldade em se tornar próspero e sustentável no futuro portanto enquanto temos 11 mil milhões para a saúde temos 22, 23 mil milhões na segurança social e nós que trabalhamos na saúde percebemos claramente que se não conseguimos reabilitar uma pessoa em tempo útil a repercussão que irá ter na sociedade através da segurança social é elevadíssima e portanto à semelhança do que acontece nos Estados Unidos na Noruega na Austrália portanto estes dois ministérios estas duas grandes áreas sociais têm que ser complementares integradas para termos aqui uma solução porque existem vários estudos internacionais que um euro de investimento quer na prevenção quer na promoção trará depois no futuro uma mais-valia de cerca de 35 euros portanto uma poupança de 35 euros no sistema global no sistema integrado portanto isto é uma matéria muito importante eu sei que já existem algumas pessoas dentro dos partidos a discutir este assunto e eu espero que seja uma forma de nós conseguirmos ultrapassar esta limitação do financiamento a curto prazo um ponto que não podemos esquecer é a questão da oportunidade ou seja esta lei de base está a ser discutida num momento em que temos as administrações dos hospitais a infrevescência total com demissões umas que são os próprios ativamente demitir-se outras por intervenção governamental de retirada de quem estava à frente dos hospitais e colocação de novos titulares dos cargos existe não vamos esquecer esta esta fricção permanente com os enfermeiros que vem de alguns meses atrás e ainda a discussão de uma nova lei de bases quando estamos neste momento com a casa toda desarrumada considera que é oportuno a lei de bases poderá ser uma solução para arrumar a casa ou é mais um ponto para criar instabilidade? não vai garantidamente arrumar a casa a lei de bases são os princípios genéricos que deve presidir digamos o nosso serviço nacional de saúde e portanto não vai garantidamente nesse aspecto arrumar a casa se é oportuno ou não eu diria que não tendo a ver com isso eu diria que se calhar não estávamos a precisar de uma grande alteração em termos da lei de bases de saúde e portanto estamos a desviar muito a atenção da discussão daquilo que deveria ser e como disse o Ricardo e muitíssimo bem a estrutura do Serviço Nacional de Saúde a espinha dorsal do Serviço Nacional de Saúde que se baseia nas carreiras médicas nas carreiras de enfermeiros dos diferentes profissionais e no investimento deve ser feito em equipamentos em instalações e tudo isso deveria ser de facto o foco devia estar aí e estamos a desviá-lo para esta mais público mais privado etc e a criação das PPPs que é algo que nos traz alguns muitas dúvidas realmente das parcerias público-privadas até pelo seu modo de funcionamento e eu dou-lhe um exemplo na minha especialidade as PPPs contratam independentemente de tudo o que é concursos públicos e contratam diretamente e roubam profissionais aos hospitais públicos quer dizer, e contratam dando melhores condições salariais etc mas os hospitais públicos tradicionais perdem perdem de facto estas mais-valias dos profissionais não é? e portanto tudo isto desorganiza o sistema quer dizer nós deixamos de ter o sistema de carreiras com concursos públicos para alguns virem por trás contratar os profissionais dando-os mais X e roubando esses profissionais e portanto esta digamos esta mescla entre o público e o privado traz alguma confusão de facto aqui mas não deve ser o nosso foco o nosso foco mais uma vez eu repito quer dizer deve ser de facto no investimento e portanto quando nós temos estas cativações e equipamentos que não são depois implementadas no terreno e começamos a ver que os profissionais têm cada vez piores condições de trabalho eu digo que a discussão sobre a lei de bases de saúde não vem trazer nada de novo nem vem trazer nenhuma solução terá os seus princípios básicos sim mas estamos a desviar um pouco digamos do foco principal que deveria ser o foco da discussão da lei de bases de saúde sim estou junto agora portanto num assunto muito importante que tem a ver com as regras de funcionamento do privado e do público porque se nós financiamos a atividade privada através de convenções porque é que lhes permitimos que eles tenham outras regras de funcionamento que não têm um hospital quer seja na contratação vou dar um exemplo a autonomia até mesmo hospitalar se temos um aparelho de taca variado e portanto se a reparação ascender a 30 ou 40 mil euros portanto o hospital público é obrigado a entrar em concurso público que demora um mês dois meses portanto não vamos utilizar aquele aparelho e vamos no fundo contratar ao privado portanto a resolução daqueles exames todos por conta partida um hospital que é financiado por todos nós é privado pode no mesmo dia portanto proceder à manutenção daquele equipamento portanto estas regras têm que estar muito bem definidas porque no final aquilo que está a acontecer é exatamente aquilo que o doutor João disse que é a fuga dos melhores recursos humanos para o privado tem melhores condições obviamente bom e nas próximas duas semanas estaremos a analisar neste programa os resultados desta discussão no parlamento com mais informação para análise ainda temos dois pontos para analisar até ao final deste check-up de hoje vamos começar por falar da situação que aconteceu em Évora do médico que foi afastado pelo INEM o médico que alegadamente recusou indevidamente o helitransporte de um doente na sequência desta situação soube-se que este médico tem um histórico de outras situações que estão em análise um histórico que inclusive está a ser analisado pela ordem dos médicos em relação a uma queixa em concreto pedia-lhe João Deus uma análise a esta situação em concreto na medida do possível naturalmente É evidente não vou sobrepor aqui às decisões e à investigação que será feita pelo Conselho Disciplinar da Ordem dos Médicos é um órgão independente e portanto que irá analisar tudo aquilo que aconteceu irá auditar todas as partes envolvidas e tomará a sua decisão ou procurar digamos uma medida disciplinar se o entender é evidente que e a ser verdade digamos aquilo que nós ouvimos e das notícias que passaram e eu não me quero estar digamos a adiantar a isso mas a ser verdade é evidente que isto nos preocupa muitíssimo esta situação nos preocupa muitíssimo e mesmo através das conversas que ouvirmos e a própria relação entre colegas tudo isso foi posto em causa agora tudo isso será analisado pelo Conselho Disciplinar e eu penso que uma análise que vai ser muito cuidadosa garantidamente para tentar perceber de facto se houve indícios de violação do código deontológico e se os houve obviamente haverá alguma haverá punição em relação àquilo que aconteceu a ser verdade como eu digo tudo aquilo que ouvimos e tudo aquilo que foi noticiado porque quando o INEM quando os médicos do INEM obviamente decidem que um determinado doente tem indicação para ser transportado seja através de uma fenéria seja através de um helicóptero é porque obviamente estão em posse de dados que lhes leva a essa decisão a essa decisão final quem está no terreno deve obviamente não quer dizer que não possa haver ali uma pequena conversa mas deve cumprir a decisão que é proposta pelos médicos do INEM e fazê-la cumprir e não questionar digamos assim as decisões que são tomadas e eventualmente andar a telefonar para vários locais para tentar saber tudo isso será objeto de análise do conceito disciplinar e veremos o que é que depois será No seguimento desta notícia tivemos também uns dias depois um caso de um helicóptero que não pôde aterrar de noite no hospital de Santa Maria soube-se que tinha acontecido ficámos a saber que há limitações da aterragem de helicópteros do INEM em hospitais que supostamente esta questão não se colocava a ordem dos médicos já tomou posição em relação a isto É uma questão que nos preocupa obviamente muito porque principalmente para os hospitais de última linha portanto os hospitais que têm todas as possibilidades e que recebem os doentes de qualquer que seja digamos a sua situação clínica em que não podem ser recebidos tem que haver condições para que independentemente da forma como os doentes lá chegam seja previa terrestre ou seja previa aérea possam lá chegar possam lá chegar porque é ali que vão ser tratados Senão teremos que decretar que não podem existir acidentes a partir de determinada hora e que os doentes não podem agravar o seu estado a partir de determinada hora Completamente ou então tem que haver claramente estabelecido que por exemplo durante a noite se não aterrar ali tem que aterrar ali enfim relativamente próximo tem que haver um hospital neste caso em Lisboa que os possa receber mas tenha as condições exatamente iguais para poder tratar os doentes mas isso tem que estar perfeitamente portanto é algo que nos preocupa muitíssimo e é algo que obviamente digamos o Ministério da Saúde tem que rapidamente resolver porque não é admissível que estas situações possam ocorrer Ricardo Reino Matos em relação a estes dois pontos há alguma tomada de posição da Ordem dos Enfermeiros quer em relação ao médico de Évora quer em relação à aterragem dos helicópteros relativamente ao Dr. António Peças obviamente que a grande mais-valia da existência de ordens profissionais em Portugal é obviamente a autorregulação e a garantia por parte das ordens da qualidade e da segurança das pessoas portanto é muito importante que este caso seja resolvido rapidamente para devolver novamente a credibilidade que o INEM necessita e portanto tenho a certeza absoluta que não há de ser um caso isolado que irá manchar toda uma atividade de uma equipa e portanto Dr. António Peças a ser verdade tudo aquilo que tem sido veiculado pela Comunicação Social obviamente que nos preocupa a existência destes casos e o meu rap seria também refletirmos um pouco até que ponto é que as próprias equipas não estão a ser pouco exigentes uns com os outros porque é muito estranho como é que atitudes e comportamentos destes se repetem ao longo dos anos portanto segundo informações já desde 2012 que este médico tem tido alguns problemas dentro do INEM inclusivamente até foi afastado durante dois anos portanto como é que as equipas não permitem trabalhar neste sentido e eu tenho a certeza que a Ordem dos Médicos através do Conselho Disciplinar fará um trabalho exemplar e portanto rapidamente irá repor aquilo que é o normal funcionamento destas instituições relativamente à questão do Hospital Santa Maria não ter as condições adequadas segundo parece eram em termos de iluminação aquilo que me deixa um pouco preocupado é efetivamente como é que se chega a uma situação destas estamos a falar do Hospital Santa Maria é um hospital do país é realmente muito estranho como é que como é que como é que a associação que está responsável pela avaliação destas 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 zonas não consegue a tempo útil resolver o problema informar e resolver e chegarem aqui a um acordo e isso preocupa-nos imenso mas aparentemente a situação está resolvida portanto o Dr. Carlos Martins portanto pronto ficou-se imediatamente a tentar perceber o que é que estava o que é que estava a obstar a resolução deste problema e parece-me que neste momento a situação está está perfeitamente resolvida agora mais uma vez são situações que denota-se falta de planeamento por parte de todas as entidades e parece-me que uma das consequências muito claras da instabilidade que se vive quer dos conselhos de administração quer até das equipas e das fias intermédias portanto tem a curto prazo estas consequências eu não tenho a menor dúvida só 30 segundos para relevar que em relação ao INEM e ao funcionamento da INEM isto é evidentemente um caso pontual o INEM e os seus profissionais nomeadamente os médicos os enfermeiros etc é importante sublinhar que salvam imensas vidas neste país são extraordinários profissionais correndo riscos todos os dias correndo riscos todos os dias e portanto são extraordinários profissionais salvam imensas vidas e portanto casos pontuais e este é claramente um caso pontual devem ser investigados e tomadas as devidas medidas mas é de realçar todo o trabalho notável que os profissionais do INEM têm feito e há muito pouco tempo perdemos uma equipa do INEM exatamente que eram excelentes profissionais desde o próprio comandante do helicóptero aos médicos que estavam envolvidos e todos os outros eram excelentes profissionais é sempre importante sublinharmos bom para terminarmos vamos falar de outro insólito estamos a falar de 10 aparelhos avaliados em mais de 300 mil euros que foram roubados do interior de uma zona de acesso restrito do hospital Egas Muniz em Lisboa em causa estão oito videocolonoscópios um videoduodenoscópio um videogastroscópio nomes fantásticos e fáceis de pronunciar portanto são equipamentos da especialidade médica de gastroenterologia este é o seu hospital o hospital Egas Muniz a sua área é outra é a oftalmologia mas de qualquer maneira gostava de ouvi-lo em relação a este episódio em concreto eu diria que a ordem dos médicos não tem digamos muitos comentários relativamente a isto isto é um roubo aparentemente muito bem planeado a pergunta é como é que é possível como é que é possível ora bem é evidente que esses equipamentos estão localizados numa área do hospital que é uma área de ambulatório é uma área que não tem ninguém a determinadas horas do dia e aos fins de semana que está fechada de facto mas que obviamente que profissionais do roubo digamos assim eventualmente alguém os terá contratado para isso se calhar têm formas de aceder se assaltam bancos e outras situações também podem assaltar é evidente que nos preocupa a segurança dos equipamentos e de tudo aquilo que existe nos hospitais e tem que de facto fazer uma investigação o que é que falhou em termos da segurança como é que é possível ter acesso digamos a esta zona mas não temos muito mais comentários a fazer é evidente que os hospitais são zonas de alguma forma para certas coisas atrativas para isto não tem havido muitos casos este é talvez o mais paradigmático é preciso reforçar provavelmente mas daquilo que se houve e que se consta enfim foi algo muito bem planeado e escutado não é e portanto desde as câmaras de vigilância até às portas de segurança parece que houve de facto trabalho profissional e portanto é preciso reforçar de alguma maneira a segurança das instituições de saúde obviamente esperemos que não pegue a moda Ricardo Correio de Matos estamos a falar aqui da segurança dos hospitais e da circulação de pessoas dentro dos hospitais é fácil e os enfermeiros ainda por cima movimentam-se muito dentro dos hospitais conhecem muito bem os hospitais é fácil uma pessoa que não faça parte dos serviços circular dentro de um hospital de uma forma que permita roubar de uma zona restrita equipamentos bem aquilo que falou é verdade essa é a dimensão que talvez mais me preocupa que é se isto pega a moda e portanto nesta fase e temos tido ao longo dos anos mais casos semelhantes é necessário realmente uma reflexão muito profunda relativamente à acessibilidade e ao controle das visitas dentro dos hospitais porque à data de hoje efetivamente aquilo que o Guilherme disse é verdade há uma facilidade de mobilidade é verdade não temos uma exigência uma cultura de exigência de identificação das pessoas que circulam nos hospitais é um facto e portanto temos que repensar rapidamente nesta questão até para dar segurança às pessoas e que não se crie esta ideia de que é possível entrar dentro de um hospital ir a um bloco operatório e furtar equipamentos ou à consulta externa ou ambulatório portanto esta ideia é perigosa e eu espero rapidamente que este assunto tenha um cariz muito pedagógico e também preventivo e que se resolva rapidamente e que se consiga apurar rapidamente os factos todos por aquilo que realmente temos conhecimento é que foi uma equipa profissional porque foi feito de uma forma cirúrgica podemos discutir como é que eles saem como é que entraram se ninguém controlou pronto isto é que é realmente importante os hospitais repensarem e eu também estou convencido que o Conselho de Administração do EGES rapidamente tomará as medidas corretivas necessárias para conseguir impedir de futuro que se repitam casos destes e que possamos replicar estas soluções noutros hospitais porque não se pode criar essa ideia na nossa sociedade de que é possível entrar dentro do hospital e poder manobrar ou poder manipular o que quer que seja isso não é possível não é possível acontecer e portanto espero que rapidamente se resolva esta questão e que se apure os factos todos agradeço a presença de ambos neste debate chega ao final o nosso programa de hoje o Check-Up renova-se todas as semanas no canal S-Mais e que se apure os